Para iludir minha desgraça, estudo Intimamente sei que não me iludo Para onde vou, o mundo inteiro o nota Dos meus olhares fúnebres, carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota A passagem dos séculos me assombra Aonde irá correndo minha sombra Nesse cavalo de eletricidade Caminho e aí pergunto na vertigem Quem sou, para onde vou, qual a minha origem E parece-me um sonho a realidade Planetário, líricos diários Capita a ideia ou toca faixa ao contrário Invento fuso horário na cara dos otários Tráfico de verso sem sentido literário Planetário, líricos diários Capita a ideia ou toca faixa ao contrário Invento fuso horário na cara dos otários Tráfico de verso sem sentido literário E o mal involuntário que me envolve com a caneta Mentalizando linhas e abrindo maçanetas Fumando substâncias e indo pra outro planeta E os pela que não aguenta, melhor não fazer careta Planetário, minha praga é domesticada Cada linha escrita, várias almas raptadas A sede que não acaba, deserto de concreto E é só o ponto de vista, o errado e o certo Planetário, a febre, o exílio Vessos são guiados, assassino a domicílio Prensado é utensílio, não conto com auxílio Minha mente é um hospício, mas eu sempre concilio Planetário, desastre natural, desempenho anormal Código fundamental, lâmina sensorial Precisão letal, cirurgia mutante Extraindo diamante, minha banca avante Planetário, a chaga do milênio Falso sem oxigênio As cabeças vira prêmio e o perigo é constante Caminho mais errado se tu for ignorante Nem segue adiante, nem se esporte Planetário, líricos diários Capita a ideia ou troca a fecha ao contrário Inventa o fuso horário, na cara dos otários Tráfico de versos sem sentido literário Planetário, líricos diários Capita a ideia ou troca a fecha ao contrário Inventa o fuso horário, na cara dos otários Tráfico de versos sem sentido literário Nesta sombria análise das coisas Corro, barrando os cadáveres das lousas E as suas partes podres examino Mas de repente ouvindo um grande estrondo Na podridão daquele embrulho hediondo Reconheço assombrado o meu destino Surpreendo-me sozinho numa cova Então meu desvario se renova Como, abrindo todos os jazigos A morte em trajos pretos e amarelos Levanta contra mim grandes cutelos E as baionetas dos dragões antigos Um abraço! Tchau.